Capítulo 25 Eunice estava feliz. A mudança de cidade, de Ares, fizeram-lhe enorme bem. O rosto estava mais corado, a pele ganhara viço. Ela sorria. É, Eunice sorria. E tinha um lindo sorriso. Saía a miúde, caminhava pela redondeza e conseguiram trabalho de meio período no hospital perto de sua casa. Ia a pé, andava apenas algumas quadras. Já fizera amizade com alguns vizinhos e gostava de passar pela igreja de vez em quando. Não era assídua frequentadora, mas sentia-se bem lá. Gostava do silêncio, do murmúrio das orações, das mulheres com véus, rosários, tercinhos, missal nas mãos. Apreciava os jovens namorados que entravam só para ficar de mãos dadas durante as missas, sentados nos últimos bancos, procurando disfarçar a emoção e fingir que prestavam atenção às palavras do padre. Naquela manhã, ao chegar ao hospital, percebeu uma movimentação diferente na recepção. Deu de ombros. Afinal, era um hospital onde coisas boas podiam acontecer, como um nascimento ou uma cirurgia bem-sucedida, ou coisas não tão agradáveis como dor e morte. Como de costume, Eunice foi até o vestiário, colocou seu avental e não notou a cara amarrada de uma das enfermeiras. Bom dia! Só se for para você, Eunice. O que foi, Esther? Não soube? O quê? O cartório da cidade pegou fogo agora cedo. Não ouviu barulho de sirene, de nada? Não notei. Percebi as pessoas mais agitadas, mas não pensei que... Esther acortou. Um funcionário morreu. Eunice levou a mão à boca. Sério? É. Foi tentar pegar uns documentos antigos, certidões, sei lá, mas aspirou tanta fumaça que não resistiu. Outros dois foram para a enfermaria. Um está meio inconsciente. Não sei se vai partir dessa para melhor. O outro sofreu queimaduras leves, mas passa bem. Estava levando essa gase para terminar o curativo e... O médico entrou nervoso. Esther, o paciente inconsciente está precisando de atendimento urgente. Preciso de você imediatamente na enfermaria. Eu ia fazer o curativo no paciente que se queimou. Ele encarou Eunice e respondeu. Deixe que a novata faça. É só um curativo. Venha comigo. Rápido. Esther entregou a gase, o estojo com mercúrio e outros apetrechos para Eunice. Enquanto corria atrás do médico pelo corredor, avisou. O paciente está no segundo quarto à esquerda. A porta está entreaberta. O nome dele é... Eunice não ouviu. E também nem precisava. Só havia dois quartos à esquerda do corredor. Se era o segundo, não tinha como errar. Ela ajeitou o coque, aprender a arrumar os cabelos em coque, pois dava melhor aspecto para executar o serviço. Arrumou a caixinha e foi até o quarto. Bateu levemente e entrou. O homem estava com o rosto virado para o lado oposto. A parte que Eunice podia ver estava queimada, em carne viva. Ela fez uma expressão de dor e sentiu compaixão. Bom dia. Eu vim no lugar da Esther para fazer o curativo. Dói muito. A voz era rouca, cansada, triste. Eunice sentiu um aperto no peito. Seria pela voz rouca ou... Não deu tempo de pensar. Ele voltou o rosto para ela. Ambos arregalaram os olhos e, surpresos, gritaram ao mesmo tempo. Hermes? Eunice? Ela largou a gás e o estojo, deixou o vidro de mercúrio espatifar-se no chão. Não pode ser! Não pode ser você! Eunice deu um grito histérico e saiu apalermada pelo corredor do hospital. O coque se desfez e, descabelada, ganhou a rua e correu. Correu até sentir que os pulmões fossem explodir e o coração saltar pela boca. Olhou para a esquina e viu a Imaculada Conceição. Com lágrimas nos olhos, tremendo feito folha do alvento, entrou na igreja e correu até cair aos pés do púlpito. Chorou convulsivamente. Eugênia, que acabava de entrar, correu até o altar. Meu bem, o que aconteceu? Demorou para Eunice concatenar os pensamentos. Quando o choro diminuiu, olhou para Eugênia e se bilou entre soluços. O passado voltou para me atormentar. Depois de deixar Eugênia próximo da igreja e quase atropelar uma doida que cruzava a rua sem prestar atenção por onde passava, Aderbal estacionou a caminhonete na calçada. Viu que mulher mais doida? Não sei, tio. Parecia mais desesperada do que doida. Será? Ela foi na direção da igreja. Acho que estava desesperada mesmo. Aderbal deu de ombros e nada disse. Ao descerem do carro, Melissa notou uma senhora no degrau da varanda. Quem é aquela? Perguntou baixinho. Deve ser a empregada. O senhor a conhece? Não. Caminharam, passaram pelo portão e chegaram aos degraus. E Onios cumprimentou. Estendeu a mão. É seu Aderbal, não? Sim, prazer. Olá, sou Ione. Ela falou e encarou Melissa. Sorriu. Neide falou muito bem de você, mocinha. Dona Leonor quer muito conhecê-la. Estou um pouco insegura. Não precisa ficar. Dona Leonor é uma mulher sofisticada, mas não morte. Não é arrogante e tão pouco prepotente. Tenho certeza que vai gostar muito dela. Espero. A Neide disse que você é uma moça simpática. Devo admitir que também é bonita. Obrigada. Vamos entrar, por favor? Ione abriu a porta e entraram no jardim de inverno. Em seguida, abriu outra porta, que dava para um hall bem amplo. Melissa olhou ao redor. Mesmo com a tinta gasta nas paredes, o ambiente era sofisticado, decorado com bom gosto. Ela abriu um sorriso e elogiou. Os móveis são muito bonitos. Que casa agradável. Procuramos manter a alegria no ambiente. Melissa gostou da resposta. Ione fez um sinal para a outra. Aproximou-se, bateu levemente e abriu. Dona Leonor, a moça está aqui. Leonor tirou os óculos, colocou-os sobre a mesa do escritório. Levantou os olhos e sorriu. Havia se preparado com esmero para aquela primeira aula. Nem acreditava que ela, uma dama que só se preocupara em cuidar da casa, do marido e da educação dos filhos, como se isso já não fosse um grande trabalho, agora estava dando aulas. Nesse dia, prendera os cabelos em um belíssimo coque. Usava um vestido azul marinho de corte reto e um colar de pérolas. A maquiagem estava bem discreta. O perfume era delicado. Os olhos grandes, negros e neguimáticos, chamaram a atenção de Melissa. É uma dama de verdade, pensou. Bom dia. Bom dia, Dona Leonor, replicou a derbal. Leonor levantou-se e foi até eles. Como vai, senhor? Bem, obrigado. Vim trazer minha filhada pessoalmente, porque queria saber com quem teria aulas. Titio, protestou Melissa. Seu tio tem razão, observou Leonor. No lugar dele, eu faria o mesmo. Uma joia como você, tão bela, tão linda, não pode ser levada a qualquer lugar. A derbal agradeceu com um aceno. Melissa corrigiu. Aqui não é qualquer lugar. Eu sei. Você agora sabe. Mas quem poderia garantir? Seu tio fez isso na melhor das intenções. Era o a derbal que precisava escutar. Sentiu segurança e gostou muito da sinceridade de Leonor. Era uma mulher muito fina, naturalmente elegante. Mas não era arrogante, como as damas da sociedade, as poucas, diga-se de passagem, que conhecera na vida. Ele se adiantou e se despediu. Bom, deixo Melissa em boas mãos. Preciso voltar aos meus afazeres. Também tem um amigo que se acidentou no incêndio do cartório e Leonor comentou entristecida. Eu soube do incêndio. Uma tristeza. Soube que um funcionário morreu. É uma pena. Agora preciso ir. A derbal despediu-se. Melissa beijou o tio e Onio acompanhou até a saída. Eu voltarei no fim do dia, conforme o combinado. Sim, senhor. É só encostar a caminhonete e entrar pelos fundos. A porta da cozinha está sempre aberta. Se Melissa ainda estiver em aula, eu lhe preparo um café. É muita gentileza. Até mais ver. Tenha um bom dia. Igualmente. Eone rodou os calcanhares e voltou para seus afazeres. A derbal saiu de lá com uma ótima sensação. Bom, disse para si, agora preciso ir até o hospital visitar meu amigo Hermes, saber como ele está. Na saleta, Leonor mediu Melissa de cima a baixo, de maneira elegante e discreta. Seja bem-vinda, Melissa. Obrigada, dona Leonor. Bonito o nome. É de onde? Nascida e criada em Belo Horizonte. Hum, e o que veio fazer nesta cidade? Ajudar meus padrinhos. Ela respondeu rápido. Não gosto de ver tio Aderbal e tio Eugênia sozinhos no sítio. Bonito de sua parte. Neide disse que eu iria gostar de você. Acertou. Eu queria muito conhecê-la. E aprender. Estou muito ansiosa. Gostaria de saber o que vou aprender de fato. Tudo que seja relacionado a boas maneiras. Um curso de etiqueta. Acompanhei alguma coisa pelas revistas. As revistas mostram pouco. Eu vou lhe mostrar bem mais. Leonor foi até a estante e apanhou um livro bem grosso. Trouxe e mostrou. Muito do que vou ensinar está aqui. Melissa apanhou o volume pesado e leu. Está escrito em inglês. Eu o traduzo para você. É o livro de etiqueta de Amy Van Berte. Um clássico. Eu fui ao evento de lançamento com meu finado marido. Foi a última viagem que fizemos ao exterior. Parece que foi ontem. Ela suspirou resignada. Como eu poderia imaginar que depois de alguns anos ficaria sem um tostão? A senhora esteve em Nova York? Sim. Foi lá que comprei este livro de etiqueta. Fiz muitas viagens para os Estados Unidos, para a Europa. Também conheci o Marrocos e o Egito. Os olhos de Melissa brilharam emocionados. Adoraria conhecer todos estes lugares. E poderá conhecê-los. Garanto que terá tempo e, se Deus quiser, dinheiro para conhecer lugares lindos espalhados por este planeta abençoado. A senhora fala de um jeito tão sereno. No seu lugar, eu estaria desesperada. Leonor deu de ombros. E o que fazer? Emílio meteu os pés pelas mãos. Fez maus negócios. Eu não culpo. Afinal de contas, o dinheiro era dele. Da família dele, quero dizer. Depois que veio a lei fechando os cassinos, passei um bom tempo revoltada. Imagine ficar viúva, perder meus bens e seu patrimônio ser corroído, os amigos sumirem, os credores baterem a porta e o oficial de justiça tomar a casa onde você viveu toda uma vida. Jamais poderia imaginar que estivéssemos na banca rota. Posso ter perdido o dinheiro, mas jamais perderei a classe. Ela falou e piscou para Melissa. Seu marido nunca conversou com a senhora a respeito da real situação financeira? Não era costume. Emílio nunca quis discutir os problemas financeiros conosco. Em casa, ele só queria ser esposo e pai. Adoraria conhecê-lo, disse Melissa. Leonora apontou para uma tela em óleo na parede atrás da escrivaninha. Este é meu afinado marido, Emílio Pereira do Couto. Melissa aproximou-se para ver a pintura com mais clareza. Perdão, mas seu marido foi um homem muito bonito. Devo concordar com você. Emílio passava e as mulheres suspiravam, acrescentou entre rios. Esta pintura foi feita logo que casamos. Gosto do tom de sua voz. Fala de maneira cadenciada. Parece estar sempre de bem com a vida. E olhe que pelos problemas que já enfrentou, deveria estar arrancando os cabelos. Leonor riu. Já quis arrancá-los, se quer saber. O que me salvou foi a família. Ela suspirou alegre e prosseguiu. Emílio me deu três filhos maravilhosos. Eunice, Daniel e Solange. Eunice veio logo depois do nosso enlace. Três anos depois, veio Daniel. E tempos depois, uma grata surpresa. Fiquei grávida de Solange. Adoraria conhecê-los. E vai. Eunice e Solange moram comigo. Estão trabalhando. Daniel fez prova e foi chamado para preencher a vaga em um banco, lá em São Paulo. Está também ajudando um amigo a organizar um escritório de contabilidade que acabou de arrendar. É um rapaz dedicado que não tem medo de trabalho. Como vê, não posso reclamar dos meus filhos. E ainda tem o Ione, que está comigo desde que me casei. É praticamente membro da família. Ione é muito simpática. Mas, como disse anteriormente, a senhora transmite muita paz. Porque passamos por problemas mais sérios do que a perda financeira. No momento oportuno, você saberá o que aconteceu com nossa filha Eunice. Por conta dos problemas que ela enfrentou, fomos obrigados a nos abrir para o conhecimento espiritual. Em São Paulo, minha caçula Solange passou a frequentar um centro espírita e fizemos amizades com o dirigente desse centro. Ele nos indicava livros, via em casa de vez em quando, conversávamos bastante sobre espiritualidade. Da mesma forma que Neide tem ensinado a mim, talvez. Deve ser. Conheci Neide logo que me mudei para cá. E sei que nada é por acaso. Neide já me disse coisas muito semelhantes às que Orlando me dizia em São Paulo. Orlando? Orlando é o dirigente do centro espírita, tornou Leonor. Por meio de conversas edificantes, comecei a entender como a vida funciona de fato. Entendi muitas coisas que aconteceu comigo, com minha família. O conhecimento da espiritualidade arrancou-me o véu das ilusões, libertando-me das amarras do ódio e das mágoas. Hoje não culpo ninguém pelo que aconteceu. Estou aqui, viva, pronta para aprender, para recomeçar e aprender. Só tenho um pouco de dificuldade em acompanhar a modernidade. É televisão, satélite, construção da nova capital. Mesmo assim, é uma mulher de fibra, nobre, uma verdadeira dama. E que se quer saber, gostei muito de conhecê-la, dona Leonor. Confessou Melissa. Também gostei de você, menina. Agora que nos conhecemos, quer começar? Mas já? Por que não? Combinei com seu tio para vir apanhá-la no fim da tarde. Temos bastante tempo. Gostaria de saber o que vou fazer em troca das aulas. Isso eu lhe explicarei depois. Leonor piscou para ela. Vamos para a saleta de estudos, aqui ao lado. Ione apareceu e Leonor perguntou. Melissa, aceita uma água, um refresco? Uma água, por favor. Leonor pediu. Ione, traga água e, por favor, nos chame para o almoço quando for meio dia e meia, sim? Sim, senhora. Ela se voltou para Melissa e puxou delicadamente pelo braço. Venha, minha menina. Vou ensiná-la a ser mais que uma miss, mais que uma manequim. Vou ensiná-la a ser uma dama, uma verdadeira leite. É tudo o que mais quero, dona Leonor. E aí, vamos lá.